Fala galerinha do canal Trilhas e Camping Oficial Tamo junto misturado mais uma vez pra mais um vídeo Hoje de volta o quadro Vida na Roça Pois é galerinha, demorou mas voltou né Eu queria trazer mudanças nas gravações aí né Mudança de... aguardando mudança nas plantações e tal Mas enfim, vamos acompanhar aí o que temos no vídeo de hoje, beleza? Fica com a vinheta que eu já volto Olha só galerinha, diretamente daqui de Rio Grande Temos aqui a visão lá dos Três Picos Dentro do quadro Vida na Roça A gente ainda enxerga o ponto aí que fizemos nossas trilhas Nossas montanhas aí Olha só, a plantação essa aqui Plantação de repolho Bastante repolho Aqui vai se alastrando por aqui afora Até lá na frente É... repolho O repolho Já vai falar os repolhos né Ai que burro, dá zero pra ele Plural aí, meio louco, meio fora do normal Mas enfim Os repolhos é... Já tá praticamente quase a ponto aí de colheita já né Alguns tão pequenos ainda, é só Tá um pouco menor que a mão da pessoa E tem outro já mais avançado E vou tá mostrando mais pra baixo ali pra vocês também Né, que esse repolho ele vai até um certo ponto ali E dali pra frente já é outro Aqui temos couve-flor Olha só que coisa linda Mas olha a diferença Né, como é que pode Olha o tamanho de uma folha Da plantação de couve-flor E olha o tamanho da couve-flor Aqui Não enchem a mão É claro, tá nova ainda né Mas, conforme vocês vêem aqui ó Já foi feita a colheita Em determinados pontos Né, porque ela não Não cresce 100% É... por igual Né, alguns pontos elas crescem Uma mais que a outra Mas enfim É... A colheita Ela é muito variada Né Mas olha que terra Gente Que terra Terra ótima Pra plantio Né Você tem uma noção aí Pela... Pela terra né Só olhar ao redor aí ó Que é tudo plantio Né Ali Tem... No caso teve né Tá lá os pés ainda De milho Só que não tem milho mais Já foi efetuada a colheita Eu já gravei essa área toda aqui É... da outra vez que eu vi É... Vamos ver o que que temos mais aqui pra baixo Aqui... Né... E... No próximo vídeo Acredito eu Que vai ter outra gravação Lá na frente lá De algo Diferente Algo novo aí Gente Pensa num frio Que tá fazendo Misericórdia Pensa num frio Multiplica Por quanto vocês quiserem Aí Multiplicou? Sabe o resultado? Então Esse resultado Que vocês tiveram aí É o que eu tô sentindo aqui Tá frio demais Olha que lindo Nossa Eu amo ver plantações Gente É assim Vou dizer que Particularmente Perdoe-me pela cara Amarrotada Tá? Acordei cedo Tá cedo Né? Joguei água Gelada na cara Porque a água da torneira Ela tá saindo como se fosse da geladeira Mas não Desmarrotou essa cara ainda não Mas enfim Tá frio pra caramba Eu particularmente Conforme tava falando É Inchada pra mim Só se for pra mexer com massa e concreto Com terra Plantio Não dá pra mim Né? Então é assim Cada um no seu ramo Cada um Faz aquilo que gosta Que nasceu pra aquilo É E eu gosto muito de virar uma massa De virar um concreto É É a minha área Né? Agora Se me der uma inchada Pra eu poder Fazer uma capina Fazer um plantio Eu vou apanhar Eu vou apanhar Porque eu não tenho Dão Não tenho talento pra isso Então é melhor deixar Essa área aí Pra quem sabe E aqui ó Conforme vocês viram aqui O repolho E aqui tá o brócolis Brócolis novinho Novinho Olha só Também conforme Falei lá em cima Do repolho Não enche uma mão Ah Falei da cor de flor Também né? Aqui Esse aqui ó Mildinho Olha Tá bem novinho Bem novinho Esse aqui Mas conforme eu falei Também É Variado né? O crescimento Alguns pontos Crescem mais rápido Outros demoram mais um pouco Né? Aí o repolho Bem bonito Aqui Esse aqui Aparentemente Não vingou Olha só Porque ele tá pequenininho Mas Tá estragando Algum fungo Alguma bactéria Que deu né? Provavelmente Olha só Pra cá Eles já Já estão maiores E Mais um pouco A frente aqui Cadê? Ah Tá um pouquinho Mais pra frente Olha só Quanto Repolho né? E isso tudo Aqui pra baixo Aqui ó Tudo brócolis E lá Onde parece Não tem nada Lá tem Mais repolho Plantado lá também Só que tá Na muda ainda Pequenininho E aqui ó Esse aqui É o repolho comum Né? O tradicional E esse aqui Eu acho que é o repolho roxo Você vê a diferença No tom ó De um De um lado pro outro Dessa linha Pra cá é um Dessa linha pra lá É outro E dá um contraste Bonito na imagem Eu acho Excelente E tá bem novinho Mesmo Olha Esse repolho roxo Eu particularmente Assim Eu não sei Talvez Se A gente pegar E Preparar Os dois É Preparar Ao mesmo tempo Em Panelas Separadas Talvez Consiga Diferenciar O sabor Mas Se eu preparar Um hoje Por exemplo O verdinho O repolho verdinho Comer ele hoje E amanhã Preparar Esse repolho roxo Pra mim Não vejo Diferença No sabor Agora Quero saber De vocês Vocês Já distinguiram Se tem Diferença No sabor Do repolho roxo Pro repolho verde Deixa aí nos comentários Aí Fala comigo Se vocês Conseguem Distinguir Se há Diferença No sabor Ou simplesmente Na aparência Mesmo Só Fato De estética Mesmo Que Um é roxo Outro é verde Aqui Esse aqui Já está Bonitão Olha Olha o tamanho Desse Lindo Lindo Demais E aqui Tem mais Aqui O brócolis Ele vai até Naquela linha Ali Tá vendo Dali pra lá Dali pra cá Já é o outro Plantio Os plantios Aqui nessa área Gente É grande E varia muito Cada época do ano Traz um Plantio Diferente Tem plantio Que ele é Ele é mais Exigente Do calor Do sol Exige mais O calor Do sol E Tem plantio Que já Prefere mais O clima Mais frio Tem mais Resistência Ao frio Então Tudo é Sua época Eu não sei Distinguir Porque assim Esse não é Essa não é Minha área Mas Eu acho Interessante Fazer Essa variação De plantio Desculpa Fazer essa variação De plantio No No mesmo Ambiente E Em climas Diferentes Tipo Inverno Verão Outono Primavera Então Tem essa Essa variação De qualidade De verduras Legumes Hortaliças Que é Mais favorável De acordo com Clima Estação Do ano Eu acho Bem interessante Então Vou dar Um pause E já Volto Com vocês Então De volta Aqui Ó Estávamos Lá em cima Lá Tá vendo Um pequeno Contraste Lá De verde Roxo Né Que é O Repolho Roxo E o Comum E ali Uma parte Repolho Outra parte Brócolis E pra cá Ó Onde estão As mudas Mais novinhas E São Bastante Mudas Ali Não sei se Dá pra vocês Observar O contraste Ali Também É Ali No caso É o Repolho Roxo Num pedaço Né Essa área Mais Clarinha Ali Com menos Vegetação É o Repolho Roxo E o Restante É o Comum E é Muito Plantio Né Olha Ali em cima Já tem Coisas Plantadas Pra Pra cá Vamos verificar Ali Ali Eu não tenho Certeza Não Mas Eu acho Que A terra Só Tá Arada Só Eu fico Admirado Com esse Plantio Gente Aqui Ó Mudinha Novinha Repolho Eu acho Que aqui Não tem Nada Plantado Não É Aqui A terra Só Tá Preparada Acho que o plantio Mesmo Só Tá Lá em cima Só E aqui Também Preparada Pra Receber Plantio Então É isso aí Galerinha Por aqui Vou Finalizando O vídeo Vou Tá Trazendo Outro Vídeo Aqui Na Localidade Quadro Vida Na Roça Então Saiba Que Próximo Sábado Tem Vídeo Do Quadro Vida Na Roça Tá Bom E Vai Ser Algo Diferente Não Vai Ser Plantio Mas Faz Parte Do Quadro Vida Na Roça Tenho Certeza Que Vocês Vão Gostar Beleza Então Por aqui Fico Eu Agradeço Demais Carinho Atenção De Cada Um De Vocês Que Acompanhou O Vídeo Até O Final Você Que Não É Descrito Se Inscreve Vem Fazer Parte Da Família Traders E Camp Oficial Beleza Forte Abraço Beijo No Coração E Fala Que É No Asis I Rá Fui Tchau Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma